A reportagem do blog de Assis Ramalho da Web Rádio Petrolândia Falando aqui diretamente da VEP, Associação dos Veteranos Esportivos de Petrolândia Hoje 22 de setembro de 2019, sócios aniversariando De novo, de novo, bora, bora, de novo Parabéns, bora 22 de setembro de 2019, aniversário do sócio de envi Aqui na VEP Petrolândia Isso, mais um aniversário registrado aqui na VEP, Associação dos Veteranos Esportivos de Petrolândia Aqui nas margens do Rio São Francisco, na orla fluvial de Petrolândia Onde a gente pode ver essa imagem maravilhosa do nosso querido e sagrado Rio São Francisco Onde fica localizado aqui a sede da VEP, Associação dos Veteranos Esportivos de Petrolândia Assis Ramalho para a reportagem do blog Assis Ramalho Web Rádio Petrolândia E o Demir continua ainda recebendo abraços aí dos sócios da VEP Sim, sim, sim aquilo daивают Associação dos Sbs Ramalho Web Rádio Petrolândia Assis Ramalho Web Rádio Petrolândia Obrigado.